90 segundos sobre os três templos em Jerusalém e a fábula dos três porquinhos, uma parábola a Tropicasher. Os sábios do Talmud revelam que na era messiânica a carne de porco será permitida aos judeus, ou seja, kasher. Porco em hebraico é hazir, de roser, que voltará a ser kasher. O porco apresenta apenas um sinal de kashrut, próprio para o judeu, a pata fendida, ou seja, um sinal espiritual externo. Por dentro, o porco não rumina e por isso não é kasher. O porco simboliza a pessoa que se mostra correta por fora, mas não é correta por dentro. Isto será sanado na era messiânica e as pessoas serão kasher por dentro e por fora. O primeiro porquinho faz uma choça de palha e sai tocando flauta por aí. Chega o lobo mau, assopra tudo e ele sai correndo assustado. Começa o seu exílio. O primeiro templo, elegido por Salomão, começou bem, mas desandou e deu espaço para que Nabucodonosor, o lobo mau da ocasião, sopre e mande tudo pelos ares. Começa aí o primeiro exílio judeu. Vem o segundo porquinho, faz uma choça de madeira meia boca, sai por aí tocando violino e esquece o seu destino. Chega o lobo mau, assopra tudo e ele também sai correndo assustado. O segundo templo, elegido com permissão do rei Koresh, que dizem ser filho da rainha Esther, já começa com alguns downgrades, como a ausência da Arca Sagrada e da Sheinah. E também não resistiu ao lobo mau de plantão, Tito. O templo foi para os ares e aí começa o segundo exílio de Israel, que dura até o holocausto, quando o pior lobo mau da história tentou soprar todo o povo judeu de uma vez, mas não conseguiu. Já o terceiro porquinho, prático, não acredita em soluções fáceis. Tudo tem que ser pensado, trabalhado e sacrificando prazeres imediatos, se preciso for. Seu instrumento é o piano, mais elaborado e fixo, a qual se dedica só ao final da tarefa. Simularmente, o terceiro templo dos judeus começa a ser erigido uma geração antes da própria criação do Estado de Israel, e vai se fortalecendo, física e espiritualmente, a cada passo, rumo ao final deste processo, a construção do Beit HaMikdash em Jerusalém. Este, nenhum lobo mau vai conseguir soprar. Breve em nossos dias. Amém. Gostou dessa nossa analogia? Qual é a tua opinião? Deixe os teus comentários abaixo, e se você tem alguma parábola, alguma historinha que você gostaria que nós transcrevêssemos para o pensamento judaico, avisa, vamos ver se a gente consegue. Obrigado. Shalom. Tchau.